Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá! Bem, no vídeo de hoje, só uma gameplay e comentários de GW2. E o motivo de eu estar jogando no GW2 é meio que para comemorar o aniversário de 10 anos da pré-franquia de Plano Verde Zombies de Garden of Fair. Pra quem não sabe, hoje, dia 25 de fevereiro, é o dia que lançou o primeiro Garden of Fair. Um dos melhores spin-offs da saga de PvZ, sinceramente. Mas enfim... Uma coisa boa também é que, aparentemente, o problema de... Evil ser resetado foi consertado. Muita pessoa estava tendo progresso resetado. Não se sabe o que causou. A especulação é que foi, provavelmente, algum erro de reconhecimento do servidor da EA com o servidor do PvZ. Mas enfim, agora está seguro. Até se confiante para jogar o jogo. E é isso. Outra coisa boa também é que a gente já está para o fim do mês, né? Então, o anti-cheat da EA já está para ver aí para março. Não se sabe quando vai vir em março, mas eu sinto que vai ser mais para o meio barra final. E jogando aqui de Capitão Tubarão. Eu... Mordida de Tubarão, eu acho que é o nome dele. O motivo é... Só porque sim, uma personagem interessante que eu não vejo muita pessoa usando. afirmou... Vamos ver o que a gente quer fazer com ele. E a técnica dele aparenta ser meio que um... Tiruro de Splash com um zoom aprimorado. Então, ele é basicamente um Cacto Camuflado, porém com menos dano e fire rate. Para compensar pelo dano reduzido Estão com bastante milha aparentemente Milha e ervilha Claramente para quem já jogou um tempão atrás A gente vai lembrar que esse pirata era considerado o melhor das variantes Mas aí com o tempo ele foi nefado e descobriu o Capitão Canhão Então é Hoje em dia ele é bem esquecido Eu acho que o único pirata que é menos jogado além dele é o Capitão Cara de Fogo Mas ele tem dano de fogo Então ele consegue ser um pouquinho melhor No caso pode ser dizer que ele é um pouquinho melhor devido a isso Enfim Ah, tá aqui Aí morreu Esperar passar para não ter batata Eu tenho um pouco mais ao menos Boa noite Mas eu quero ler Um pouco mais Até ele Como é que você vai olhar? Mas eu posso conseguir E você pode te ajudar E você vai aprender As regras A gente'' O que você vai usar? E você vai escolher A gente vai aprender Você vai aprender Você tem regras Eu vou ler P não, eu acho que tem P ainda É claro que eu não sei o que o pessoal fala que esse pirata é ruim. Ele ainda é bem usável. Toda coisa ruim dele que eu poderia dizer realmente que é ruim é sua escopeta, que eu acho que dá uns 20 de dano. Deixa ele dar pra esse milho aqui. E ele tá morto. Quer dizer, eu consigo usar a escopeta como uma planta que ficou aqui pra trás. Acho que não. Que susto esse gada puta. O cara puxou a vida, ele mata a brilha. Ok, deixa eu usar a escopeta aqui. Não, dá bem menos dano. 17 de dano. É. Como acho que tem um fire rate alto, eu acho que 17 é muito pouco pra uma escopeta de pirata. Eu acho que o único que consegue ser pior é a do pirata tóxico. Esqueci o nome dele agora. E dá uma escopeta, né? Um spray, então... É. Spray nesse jogo nunca foi uma coisa tão forte assim. Uma coisa que eu ouvi dizer sobre esse anti-cheat daí, que penso em colocar no jogo, é que infelizmente com ele o suporte pra mod do jogo vai acabar aparentemente. O que... É uma coisa triste, né? Tipo, eu não uso muito mod, mas às vezes eu conheço pessoas que usam bastante. E que provavelmente vão sentir falta. Mas, sinceramente... Pra... O preço disso em troca de um jogo com menos hacks e cheaters... Eu acho que é uma boa troca, sinceramente. Mods são legais, não me entendo errado, mas... Entre ter mod ou ter um jogo... Mais seguro, vamos dizer assim... Eu acho que o jogo mais seguro é a melhor opção. É. Mas, pessoal fala, mas tinha mod que botava anti-cheat no jogo. Se você podia fazer com que x isso saísse. É, mas... É um negócio, cara. É um... É um mod. Não é todo mundo que vai querer instalar mod no seu jogo, sabe? O ruim também de não ter mod é em termos de conquista, pra quem gosta de platinar. Já que os eventos como o Bot Hunt e... E... Dinossauro contra Gato não vai voltar mais, pelo que a EA já disse. Eu acho que a platina do GW vai se tornar uma daqueles jogos que é raro platinar. Uh... Ah! Não. Não. Tá bom... Não. 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 É. Não. Evidentemente. Opa, tem um milho aqui. Isso. Mostra sua cabecinha, vai. Resistir-se. O que você quer vir? Valeu. Vou pegar essa ferramenta. Não precisa ter ação do que você quer. Olha só isso. Dem cá. Obrigado. Te daremos sempre a sua vida. Dereço para o time. Ficou bastante. Muita tensão em mim, então eu tô conseguindo jogar de boa com esse vídeo, pirata. Tá, você eu não consegui lutar com você agora. Agora vem cá. Agora você vem aqui. Nice. É, sempre que vocês forem lutar contra um milho, em geral, sempre é bom fazer ele usar as suas habilidades dele. E assim que ele tiver usado pelo menos ou o Grão Rojão ou o Salto de Milho, já é mais seguro avançar nele devido ao personagem que tiver. Ou você pode esperar as duas também igual fiz ali, mas... É, vai depender muito se ele tiver qualidade pronta ou não. Mas a partida tá cheia, parece que eles estão com menos jogadores. Ou a equipe dele só tá bem espalhada mesmo aqui. Mano, esse cara que deve estar puxo comigo já, velho. Bom, quem não tá focando em mim? Nenhum deles estão focando, sinceramente. Tá mó liberdade pra jogar aqui. Eu consigo ver a sua pipoca de gancho pra cabelo. Eu não sei se eu não tá se escondendo, amigo. Agora ele tá me vendo. Tá. 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 Tá bom, vou ser o snack agora. Mais? Tchau. O que é isso? Ai? Cadê? Tem aquele vilão ali. Não quero brigar com você agora. Estou avançando, não sei porque eu estou avançando. Tá, agora que o Cato de Pogate vai continuar fazendo focar. Eu não sei de verdade já. Eu estou aqui quase de 30! Puta que pariu! Ah, e 30? Nice! Eu acho bem difícil que a gente consiga ganhar. Normalmente esse mapa zumbi é bem raro de ganhar. Ponte não está abaixada. Eu vou querer ir lá. Ah, não precisa. Acho que a questão foi a escondida. É, eu acho que aqui agora acabou. Não tem como. GG. Estou terminando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E até a próxima. Live! Tchau, tchau